Salve galera Vingador trazendo um jogo de PC e console aqui chamado Sifu, Sifu que rima com, deixa pra lá, eu entendi essa aqui a partida aqui tropa, vou começar com vocês aqui, vamos embora, sem mais enrolação, quebrando tudo aqui, nunca abra essa porta aqui, já tem um Fido Egg esperando, deixa eu ver nos golpe agora, Fido Egg, deixa eu ver aqui, você tá ensinando ali, toma então, já quebra o bicho, quer bonito esse cara aí, toma, toma um gogó, o que está acontecendo, vai? Agora vem mais, o que está acontecendo, quem quer ir primeiro? e tal peixe fogadão, pode meter o que ele está, mano, toma uns bolachados, e tal peixe, e tal bolacho da febre do grilo, vem tranquilo calma aí, vem, vem tranquilo, opa, já tá vindo outro já, toma, toma na orelha, é mano, aqui é, uah, achou o bruxilinho, toma aqui, ó, o que está, e tal, você tá, a boca, só na cara, não, vim com o carro como é gambado se liga parceiro de coxinha como então ela foi feito a pena a cabeça bem na jaca tá por aqui agora nós aqui ó calma aí filhão já deixei dormindo e tal o cabelo zanguete como é que tá fechado na bolacha como é que eu acho esses dois agora como tu é cego já tá desmaiado para andar rasteiro no cara toma putz se escombi é da hora hein mano meu raposa vem tranquilo e não é que dá burona toma já é e o jogo é da hora hein família jogo novo aí é uma acelerando e tem mais que ir e está aqui um carro arrebentando o outro ali seca parceiro que eu vei aqui achei que disse que nem estou suando olha seja roubado posso que o lugar ninguém sai não desoiada que tem de bom aqui por aqui já mesmo é uma disparada como tá falando ali simbora simbora vim bug mal e e aí a porta de diabete a pega guarda dão aqui 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 que a cabeça de que x Ih tá puf duendo uma garrafada, pula aquela garrafa ali man, toma toma. Quem me tem que ir na frente, toma na orelha aí Zé Roel. Ah na orelha. Bicho cara que a mim cê tá aí que vem com deficiar, ah cachorro. Fica o rabinho de cavalo. Já é. Tem que ir irmão. Aqui ó. Ó o Bracai na ar, meu parzinho. É mentira! Eu vou matar não o que você colocou aqui, cara. Bicho, você não deveria ter voltado. O cara já vem me tirando já, então vem que aquilo, vixi, aí toma, toma na garganta aí Vixi, agora viu o bonde, vem um de cada vez, eita filho, é só o primeiro que tá me rebentando, toma aí Puxi, que aquele ali, Peter Pan, o cara conhece na cabeça, toma, na auria, vai falar que a mão não toma esse zanfadão Que aquele irmão, vixi, nossa, eita poxa Tô quebrando toda a casa com tudo aqui, toma, isso aqui já era Olha o rodo aí, tome o rodo, Peter Pan já caiu, toma na auria Levante, filhos, eita peixe, fica tranquilo, mano, ah, não, vamos sair quebrando tudo, defendi, toma Ah não, o negócio aí, uau, baixou o bruxilho aqui, mano Vamos dormir na casa tudo aqui, vou tocar ação, em que eu tô jogando em se, onde ele está Mas tá com sangue no Zó, hein, mano Como é que ele põe, não tá o final da casa grande�bixo, mano Ih, jogou tesão, hein e é claro você ficou lento se for ele ou se for ó ó você sabe porque estou aqui não sabe apenas a fácil tá puxa não deixa o velho inquieta esse velho deve mudar aqui em sério você foi me ouro e aí eu nunca deveria ter ensinado você bicho agora você sabe demais e vem já tá ameaçando já e aí e aí e aí e olha o cara aqui senhores você deu um segundo a chines o existe bem desse chatão né mas talvez farei o que foi preciso é achar uma olha a usar oi que eu tô te usando esse é tudo estou um moda para dar uma levanta de bebês levante levante filho tá pede feita doido velho já me derrubou já calma aí que eu tava zoando que tá fecha velho é doido é do cobrar caisse ver aí mano e tá mexida cara que é chatão um bicho defende tudo mano não vai tá doido cara tá filho vai matá-lo mano toma um roda aí velho ser tranquilíssimo toma 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 agora já tem que fazer então peixe vem derruba ele já deu de seguida cara velho é doido mesmo cara toma um blachado num são forão pede para sair irmão toma outro peixe vai ter que se soltar toma outro peito aqui o bravo que é uma rasteira um vixe rasteira rasteira um negócio com o velho que vai que se velho maluca e já é o carro velho mais rápido que tava com um nome de comércio e como tomo roda aí agora tem já para levantar para levantar ele tá com levantar um bolachado na orelha é um velho no molho e pega para ele matar tá tá bexiga o cara tem que dar aquele especialzinho também é que é o que viu que segura aí cachorro toma na orelha o cara eu tô vendo o maluco velho o bicho é chato eu chamar rápido que toma velho ó o céu aprendi com o bruxilinho e quando eu olho em seus olhos eu não vejo nada o cara eu vou te ver uma criança assustado vai tá tirando mesmo e agora eu vou tá tomando chuva o bicho tá pior ainda mano o bicho eita pego e não tá com esse velho o caraca e ele vai o cê era o burda pigtá o bicho 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 e o bicho paga razão o bicho o bicho é o bicho o bicho o bicho toma na orinha agora já era o velho no canto eita pego é um messi splitter cara não é possível toma na orinha, estou dando burbuado seu pede para sair eita pego agora deu um toma cego mas está quebrando todas as bacias olha vem ter fio, vem ter fio toma na orinha, pede para sair não vedo e se você gostar da gameplay e quer que trago mais conteúdo do jogo é só deixar nos comentários e deixa aquele like para fortalecer o vídeo e o youtube não sei não sei mas não sei não sei mas foi difícil tem um moleque vendo tudo ali é uma menina não sei não dá para ver não sei é não sei não sei não sei não sei mas não sei não sei não sei não sei não sei não sei mas não sei não sei não sei não sei a história o pai dele beleza então terminando aqui se você quiser que continua fazendo um conteúdo do jogo aí só dá um like deixa nos comentários beleza parando por aqui que esse vídeo não ficar muito grande fui abraço e até o próximo vídeo família